Nós fomos responsáveis por duas bienais, então, como disse a Luísa, a 18ª Bienal de São Paulo em 1985 e a 19ª Bienal de São Paulo em 87. Esses eventos não foram projetados de cima para baixo com a intenção de adaptar a produção artística aos conceitos do curador, mas ao contrário, eles foram inteiramente concebidos de baixo para cima e foi a arte daquela época que inspirou não apenas a própria ocupação do prédio, como toda a conceituação que decorreu do contato com essa arte. Na minha opinião, isso é radical, isso é democrático. A 18ª Bienal foi composta por vários espaços, porém, foi a grande tela que mais marcou por causa da relativa novidade. A novidade do trabalho curatorial relativa, porque no meu entendimento foram, sobretudo, as bienais anteriores, com Walter Zannini como curador, que abriram caminho a esse exercício. infelizmente, a arte que a grande tela revelou, da qual Rodrigo fez parte e que deveria ser o objeto principal de análise, deu lugar a comentários geralmente situados fora da arte. é sempre assim e continua assim até hoje. Tudo é motivo para fugir da problemática que realmente interessa e que, naquele caso, era a pintura. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com a tua exposição, Ivo, aqui no terceiro andar. Tudo vai ser motivo para eu não falar do que está aqui no terceiro andar. Vamos falar da exposição, mas não vamos falar da arte que está aqui. Bom, disseram, por exemplo, que aquele espaço, nós vamos voltar a isso, disseram, por exemplo, que aquele espaço foi muito mais uma afirmação curatorial, uma iniciada de vantagem competente, do que um debate estético. Ora, a grande tela não constituiu um debate, evidentemente. Ela propôs um debate. E quem não aproveitou a ocasião, porque se extraviou nos meandros da novidade, com todo o material que ela tinha dentro, essas pessoas perderam uma boa oportunidade para uma ampla investigação estética em todos os níveis. Outros disseram que a exposição era uma montagem pós-modernista, contra a neutralidade curatorial do modernismo. Alguns viam ali uma vontade de uniformização de tendências, uma crítica negativa da transvanguarda e da geração 80, ou, ao contrário, uma apologia da pintura do seu renascimento. Não poucos falaram apenas em escândalo e confusão. E vários ajuntaram que se criava um sentido alheio à vontade do artista, a quem se queria sobrepor à figura do curador. Olha, eu ainda não li os livros, não li as teses. Talvez encorram nos mesmos desacertos. Também não sei o que foi falado nas palestras, não sei nada. Vocês conhecem a história do mensageiro que é morto por trazer uma má notícia? Pois bem, o curador é um mensageiro. Talvez por isso que ele seja sempre o bode expiatório das mensagens que ele traz. Eu só acho uma pena, porque isso não acontece só com a grande tela. Isso acontece sempre, com qualquer exposição. Mesmo as mais bem sucedidas, a arte que se apresenta é sempre secundária, é sempre deixada de lado. Ou então, elege-se um ou dois artistas, vedete, para distrair a atenção, o que no fundo é a mesma coisa, porque a arte continua sendo deixada de lado. Mas eu tenho uma teoria sobre a razão dessa rejeição fundamental da arte e eu vou deixar para revelar isso para vocês no final. Eu vou passar rapidamente os diapositivos que eu encontrei nos meus arquivos, da montagem e da finalização da grande tela, assim como uma ou outra imagem de obras presentes, para que não se pense que a 18ª Bienal se resumia apenas na grande tela, que não é verdade. Primeiro de tudo, a equipe. Não é obra, mas é uma obra também. Porque se não fosse essa equipe, a Bienal não teria sido realizada. Foi uma equipe heróica, pode-se dizer. E várias pessoas que estão aqui, nesse auditório, podem ser reconhecidas. Bom. Esse foi um artista convidado pela Bienal, que foi o Jonathan Borowski. o Zeitgeist, todo o espírito da época ele representou. Edward Meyer, representante dos Estados Unidos com uma instalação feita sem emprego e sem cola. Convidados pela Bienal, que volta para a Bienal 23 anos depois na exposição de Ivo Mesquita. Aqui, eles fazem, pessoalmente, a performance Night Sea Crossing. Nós tivemos ainda, como convidados da Bienal, isso precisa, eu acho importante se assinalar, entre outros, nós tivemos o John Cage, o Helmut Middendorf, o Kobberling, o Manuel Ávarez Bravo, Salomé e mais uma dezena de artistas, mas como convidados da Bienal. Além dos núcleos contemporâneos com artistas de 48 países, nós tivemos nove exposições especiais. Nós tivemos um núcleo histórico com Wilfredo Lann, Botero, Coffield, Machó, Saito, Vedova e muitos outros grandes nomes, tivemos o Movimento Cobra com 32 artistas, tivemos o Expressionismo no Brasil Heranças e Afinidades com quase 80 artistas brasileiros, tivemos cinco exposições de vídeo, arte dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, América Latina, França, Alemanha, com quase 70 artistas e tivemos a exposição Entre a Ciência e a Ficção com quase 70 artistas. Então, a Bienal realmente não foi só a grande tela. Nos anos 80, nós trabalhávamos, e isso deve-se dizer, nos anos 80, nós trabalhávamos com telex e, sobretudo, com correio. Eu não lembro se a gente tinha fax. Tínhamos? Acho que não. Nós não conhecíamos internet. O acesso ao conhecimento e à informação, que são duas coisas bastante diferentes, se dava nas bibliotecas e arquivos públicos, como o da Bienal, Wander's Fevo. Não se sonhava com o mundo globalizado, mas a arte já fazia as suas prospecções nesse sentido. Tanto que inspirou a grande tela, que nada mais era, se não um presságio do que estamos vendo hoje. World Wide Web. Havia menos galerias, menos museus, menos centros culturais e, para fazer a 18ª Bienal, você, por favor, me contradiga se eu estou errada aí, você deve saber. Eu acho, eu penso, me lembro, que nós gastamos 2 milhões de dólares. Estou certa? Sim? 2 milhões de dólares. 2 milhões. E isso com muita dificuldade. 2 milhões não é nada perto do que se gastou depois, né? Olhando para trás, eu penso que, junto com as excelentes edições de Luiz Vilares e Walter Zanini, as nossas realmente foram, e talvez agora também, as nossas foram realmente bienais da precariedade. Às vezes, eu imagino que teríamos feito mais tarde, com tanta diversificação e aumento dos meios financeiros e possibilidades tecnológicas. Mas, paradoxalmente, como já se constatou, nem sempre foi a abundância que criou as melhores bienais. Eu acho que basta ver a 28ª Bienal, que, na minha opinião, não está tão vazia assim. Pelo menos no que diz respeito aos eventos e às discussões que são tão necessárias nesse momento. E eu sou a favor de poucas obras, mas boas, do que uma infinidade de obras e que não tem nenhum diálogo entre si. E aqui, eu acho que existe aquilo que eu disse antes, que é uma espécie de espelho, é um reflexo do que está acontecendo nesse momento. É isso que importa. Bom, eu não vou me deter à grande tela. Eu não vou me deter nos conceitos e nas anedotas da grande tela. Mesmo porque tudo isso já foi suficientemente contado e já foi explicado. Quem quiser saber como é que ela nasceu, é só visitar meu blog. Tem o Google dentro, digita grande tela, tem um posto de aniversário que eu fiz para ela, dos 20 anos, se chama Happy Birthday, filhinha. E aí eu conto tudo, como é que ela nasceu. Está no meu blog. Então, aqui, eu tenho um quiz para vocês. Eu quero que vocês tentem adivinhar quem é essa pessoa. Ele. Quem é? É. Tadeu, ajudando a montar a grande tela. Aqui, também, montagem. É preciso dizer que esse espaço, isso também foi a montagem ainda. Você lembra, Rodrigo? O, quem, eu não sei se ele está aqui presente, o Aron. É pena, porque o Aron Coen foi o arquiteto da Bienal e ele entendeu perfeitamente o conceito da grande tela e foi ele que foi responsável pela realização espacial dessa ideia. Isso, eu... É pena, porque ele poderia contar a experiência dele. Então, esses são os espaços criados. Porque a grande tela é o seguinte, não era um corredor, como muita gente pensa. Eram três corredores paralelos. Então, nós vamos ver isso. Por exemplo, aqui é um corredor paralelo. E aqui nós estamos vendo o Glauco Pinto de Moraes, já falecido, que fazia parte da Comissão de Arte e Cultura. Aqui é o comissário da Holanda, com os trabalhos da Holanda. No corredor lateral da grande tela, que também era grande tela, era tudo grande tela. Esse é o corredor central. Aqui é um outro quiz. Se vocês adivinharem quem é esta pessoa. Aqui, quem é? Não, parece sim. Não é o Aron. Aron Coyne. E o Glauco Pinto de Moraes. Essa também é um dos corredores laterais. já em fase final de montagem. E aqui, também a parte central, com os trabalhos de... Tem seus trabalhos ali? Cenise. Cenise, exato. Essa já é a inauguração da grande tela, da Bienal e da grande tela. Aqui, também. Mas eu acho importante notar, na grande tela, que vocês estão vendo esses espaços? São espaços vazios, porque os artistas que não concordavam com a montagem, eles retiravam as obras. Só que nós resolvemos optar por deixar o espaço vazio, para mostrar que realmente existiam pessoas discordantes. Então... Muito bem. Eu acho que é isso. Mais uma. Ainda uma. É você. Você está aqui. Mostra você. Aqui. Muito bem dito. Muito bem dito. Não é o Rodrigo de Andrade, são os quadros dele. Aqui. Esse aqui é um espanhol interessante, o Juan nos lê. O Juan nos lê, exatamente. Muito bem. É isso que eu tinha para mostrar da 18ª da grande tela. Ah, não, ainda tem a inauguração, que é a inauguração com Jack Lang, Madame Mitterrand e o presidente da Bienal e outras pessoas que vão se reconhecer aqui. Várias pessoas que estão aqui, estão lá. Muito bem. Eu não vou me deter, então, na 18ª. Eu vou passar, embora não seja o assunto desse debate, eu não poderia deixar de citar, Luísa, eu não poderia deixar de citar a 19ª Bienal de 1987, presidida por Jorge Wilhelm, como uma continuação do mesmo fundamento curatorial por meio do espaço que nós chamamos de grande coleção. Que é esse espaço aqui. Todo esse espaço. O que vocês vão ver melhor daqui a pouco. Mas eu vou falar muito rapidamente sobre isso também. Essa Bienal, entre muitas outras coisas, ela passou por três. Três coisas. Ela foi testemunha de uma linda história entre um artista e um curador. Vai estar nas minhas memórias. Ela sofreu uma grande injustiça. Ela foi vítima de uma pequena, mas deslavada mentira. Vamos começar pela mentira? Muito bem. Ela saiu nesse livro. Esse livro aqui. Esse é o livro comemorativo do 50º aniversário da 1ª Bienal de São Paulo. O que torna a coisa ainda mais grave. Porque na página 219, está escrito isso aqui, ó. Nota de estranheza. Dos 22 artistas selecionados, 10 faziam parte da Comissão de Arte e Cultura que os escolheu. Da onde é que foram tirar esse absurdo, que inclusive foi reproduzido no especial da UOL? E que depois teve que ser retirado, porque era mentira. Vejam. Do lado esquerdo, está a Comissão e do direito estão os artistas. Como se pode ver, nenhum artista da Comissão, cujos nomes estão grifados, como vocês podem ver, nenhum deles jamais fez parte da seleção de artistas brasileiros. Certo? Bom, se não for uma calúnia, é uma mentira de responsabilidade, entre outros, do Sr. Agnaldo Farias, que foi quem organizou a publicação, que aliás está cheia de erros e não tem rigor nenhum. E fica aqui o meu registro, gravado para os arquivos Wanda Svevo. Muito bem. Voltando à grande coleção. Eu disse que, além dessa mentira, a 19ª Bienal sofreu uma injustiça e teve também uma linda história. A injustiça, a meu ver, foi ela ter sido chamada de a Bienal de Kiefer. Ou a Bienal da Sala de Duchamp. Porque, na verdade, eu teria preferido ouvir que ela foi a Bienal da Grande Coleção. Assim como a Bienal da Grande Tela, foi a Bienal da Grande Tela. Isso, claro, apesar da grande importância de Marcel Duchamp e de Anselmo Kiefer. Muito bem. A Grande Coleção. A Grande Coleção é uma coisa muito simples que está aqui. Ela, com o Tunga, com o trabalho do Tunga, no meio aqui. A visão dos três andares. Ela foi uma experiência de resgatar o sentido das maravilhas do gabinete de curiosidades e da disposição das galerias de arte dos séculos XVII e XVIII, nos quais a superposição das obras artísticas, das mais diversas linguagens e elementos insólitos, mantinha uma relação profunda com a riqueza e com a magia do acúmulo e da descoberta. Então, a Grande Coleção era uma espécie de grande tela vertical. E eu acho estranho que isso passou despercebido. Porque, para nós, pelo menos, foi tão evidente. Na verdade, nós fizemos um espaço que, apesar de ser igualmente metafórico, ele foi o oposto da Grande Tela. Ele foi uma espécie de museu imaginário dentro da Bienal. Que também foi o Aron Cohen que projetou esse espaço, que entendeu perfeitamente o sentido, o conceito de curadoria. Os três andares, desde o térreo até o último, eles representaram, nessa grande coleção, os Wunderkammer, onde os elementos da natureza e da arte, os objetos de paixão, de posse, eles só evidenciavam uma separação entre eles pela distância com que eles se aproximavam da terra ou do céu. Porque, então, digamos, animais, minerais, elementos orgânicos e sólitos, eles ficavam próximos do olhar, perto do chão. E foi assim que nós colocamos os trabalhos no térreo. E no alto, de onde emana a criação divina, aqui no terceiro andar, ficavam, então, as obras mais espirituais. Então, era um espaço hierárquico, ele era um espaço dinâmico, grandioso, teatral, ele se erguia da terra ao céu numa espécie de mágico, um cilindro mágico espiralado assim, um cilindro de arte. Então, aqui tem umas fotos parciais que, infelizmente, não transmitem a mesma ilusão, a cenografia de luz, a cor, o movimento, mas eu vou passar, mesmo assim. Então, aqui dá para ver muito bem a obra do Tunga no meio, com os trabalhos nos três andares. Aqui é uma lateral. E aqui tem os diabinhos no chão. E nesses balcões aqui, nos painéis e por trás deles, se fundiam a arquitetura, o design, a pintura, a escultura, o objeto, a instalação. E teve de volta, aqui, a instalação da Ana Maria Tavares, que estava na parte de trás, e que, então, teve de volta a noção, menos modernista do que barroca, da arte total. Muito bem. Agora chegou a história, a história linda do artista concurador. Que foi a seguinte. O Anselm Kiefer, ele impressionava pelas obras, mas ele impressionava, sobretudo, pelo pesadíssimo dispositivo material e humano que acompanhou a vinda dele. Esse arsenal alemão, de containers, que a Bienal nunca tinha presenciado antes, que tinha o efeito de tanques de guerra, de certa forma, esmagou as outras presenças e apagou um pouco a importância de uma conceituação coletiva, afirmando uma forte presença individual. Hoje, eu vejo a presença de Kiefer de uma maneira mais relativa. Apesar da indiscutível qualidade da obra dele, é óbvio, eu acho que a pesada operação alemã foi um pouco prejudicial para o conjunto da Bienal. Hoje, eu acho isso. Bem, as obras do Kiefer ficaram no alto da grande coleção, claro, ligadas com o espiritual, com o céu. É claro que o Kiefer não entendeu o conceito da exposição coletiva, de exposição coletiva, ele não entendeu a analogia de linguagens. Ele estava muito mal acostumado, muito animado. Ele queria o gueto dele, como geralmente os artistas adoram. Ficar bem separados, bem distintos, únicos e exclusivos, sem diálogo com os outros artistas. Só que a Bienal é uma exposição coletiva. E para fazer exposições individuais, tem os museus, tem as galerias. A Bienal não é para isso. Nós não tivemos outra alternativa. Ele se fechou no terceiro andar, numa sala. Aí, eu tive a ideia de pedir... Ele ficou nessa sala no alto aqui. Essa sala aqui é a entrada da sala do Kiefer. Muito bem. Eu tive a ideia de pedir para ele que deixasse ao menos uma obra na entrada da sala e que dialogasse com o resto da exposição. Uma. Uma obra. Expliquei o conceito da grande coleção. Aí, ele ficou pensativo, pensativo. Mas, ele recusou. Aí, nós ficamos zangados. Esse foi um fato que toda a equipe estava a par. Simbolicamente, era como se fosse uma derrota para a ideia principal da 19ª Bienal. Porque era importante para nós que ele fizesse parte visual do conjunto. Bom, alguns dias depois, nós estávamos numa reunião e alguém da monitoria entrou na sala, em uma explosão de alegria, disse, o Kiefer, o Kiefer, venha ver o que ele fez, o Kiefer. Aí, nós fomos, aí, estávamos todos correndo. Nós fomos olhar e nós constatamos. Ele tinha deslocado a asa da sala dele para fazer participar da grande coleção. Olha que asa dele. Pois é, olha, foi uma emoção muito grande. Eu não sei se isso dá para ser entendido hoje, mas foi uma emoção que eu tenho certeza que dificilmente quem participou da 19ª Bienal vai esquecer. Bom, a terceira pergunta, a última. É essa. Eu não vou me estender muito, mas é aqui que eu vou revelar certas coisas. Que também eu nunca disse antes. Sim, porque o que eu espero da Bienal para o futuro depende dessas coisas. Eu pergunto, por que até hoje o direito de incomodar continua reservado apenas à arte e jamais à crítica? Há algum tempo atrás, eu li uma entrevista muito confusa, muito contraditória, para não dizer um bastante narcisista, de um conhecido artista brasileiro de renome internacional, onde ele afirmava que ele tem uma barreira em relação aos curadores, e que segundo ele são uma necessidade desnecessária. Ele dizia, o curador tem ideia e certos trabalhos se adaptam àquela ideia ou vice-versa, a partir daí o curador organiza. O curador é um intelectual, mas não é um criador. Ele não tem poder criativo, dizia esse artista. Ele tem o poder de organizar. E mais adiante ele afirmou assim, o artista passou a ser o empregado, o operário. Olha, os curadores não precisam de defesa, mesmo porque só existe defesa onde há certeza. E em termos de curadoria, só existe certeza quando a arte não é levada em conta. Mas o mal-estar desse artista é compreensível. Eu compreendo. Uma das razões pelas quais o curador é sempre figura controvertida, está ligada ao fato de que ele, de um lado, ele reconforta uma angústia, e de outro, paradoxalmente, ele reafirma a nossa incapacidade. Quem é que gosta de reconhecer a própria dificuldade de aprender e refletir sobre a arte, aprender, não aprender, aprender e refletir sobre a arte, diante da sua multiplicidade e complexidade atual? Quem pode gostar de uma necessidade que parece tão desnecessária como o curador, porque ele nos facilita a vida apesar de nós? No entanto, como é que a gente pode explicar que nunca um autor de teatro, ou de cinema, ou um ator, tenha afirmado tal coisa em relação a um diretor, um argumentista? Também, nunca ouvimos falar que os compositores falarem que os intérpretes musicais ou os maestros são uma necessidade desnecessária. Talvez Shakespeare e Wagner não tivessem gostado, não tivessem ficado muito satisfeitos com o que foi feito de só as obras, por diretores contemporâneos desse tipo, do tipo desses que mostram o traseiro para o público. Mas, será que aqueles gênios, eles iriam reprimir esses diretores e tentar colocar eles em gavetinhas burocráticas? Como se esse artista brasileiro, como esse artista brasileiro quer fazer com os curadores? Não. Afinal, não são eles os mediadores entre obras e público? O que são esses diretores, se não artistas, que trazem luzes particulares, das quais podemos discordar ou não, claro, sobre obras de outros artistas? Pessoalmente, eu acredito que um curador devia estar para a arte, assim como esses mediadores estão para a criação teatral, literária, cinematográfica e musical. Ou seja, como partícipe de um trabalho conjunto, de colaboração, onde não existe empregado, não existe operário. Como é que se pode colocar um curador na gaveta de organizador, quando ele lida de dentro com a matéria da criação? Como limitá-lo apenas à condição de intelectual, quando o seu objeto de análise, enquanto objeto de exposição, pode pedir a mesma fantasia que a do artista? A mesma fantasia e pode pedir a mesma imaginação e pode pedir o mesmo espírito. Como exigir que, em sentido inverso, o curador sirva o artista e dissirva o público? Fazendo uma espécie de redundância à crítica da obra. Apresenta a obra como ela é, sem nada. Também, cada instituição é única. A Bienal de São Paulo, por exemplo, e aqui eu já estou chegando no final. A Bienal de São Paulo, por exemplo, diferentemente de outras manifestações, talvez, durante certo tempo, ela conseguiu ser um gigante efêmero, circunstancial, diacrítico, não museológico e totalmente antimuseográfico. Assim como ela, cada instituição possui um caráter, uma linha e um destino que lhes são próprios. Como, quando, onde, para quê e por quem se delineiam essas instituições? Essas são as perguntas que devem ser feitas. No mundo globalizado ou não, o papel de uma Bienal é muito simples e sempre o mesmo. E aqui, realmente, eu já estou chegando no fim. Trata-se de uma grande troca atual e atualizada, atual e generalizada, desculpe, coisa que nenhuma outra instituição cultural é capaz. Do ponto de vista filosófico, na minha opinião, é algo que está próximo do holismo. Não deve ser analisado em termos de particularidades. Não deve ser analisado como se fosse um objeto de trabalho universitário, não. Não. E sim com uma visão de todo integrado. Se os curadores e responsáveis não forem visionários, e se eles não trabalharem com a intuição, o resultado vai ser sempre artificial. Essa é a minha opinião. Se para se protegerem, eles tiverem a pretensão de usar preceitos externos à arte, como sociologia, política, história, etc., o resultado vai ser antidemocrático. Ele vai ser autoritário. Ele vai ser certamente truncado. Isso, para não dizer até mesmo iconofóbico, como já se presenciou em vários eventos. Arte e instituição não suportam filtros pseudocientíficos. Acabariam em crise e divórcio, que é o que já está acontecendo. Porque arte e manifesto é igual a panfleto. Arte e sociologia é igual a sociologia. Arte e política, na maior parte das vezes, é igual a demagogia. E eu quero dizer o seguinte, que toda arte é política, mas política não é arte. Eu sempre fui adepta, para explicar melhor a minha posição, de uma posição crítica fenomenológica em relação à arte e às instituições que a acolhem. Eu acredito, como eu já disse no início, que devemos usar a arte como medida, assim como fizemos com a grande tela e a grande coleção, para que o papel da Bienal se revele, não apenas a partir da reflexão sobre os caminhos artísticos, mas, sobretudo, da prática mesma, de torná-los compreensíveis para o público. É um papel que não pode ser pensado ou programado a priori, porque ele se forma apenas com a praxis. É aqui que entra a revelação de por que a arte é a última coisa que interessa, quando se discute uma Bienal. Eu sei que é muito mais fácil e confortável olhar o que é conhecido do que encara o objeto da criação, que é o desconhecido, o indefinido, o improgramável. Ler e estudar sobre a arte é uma delícia. Agora, o contato profundo e constante com a arte não é uma delícia. Na verdade, é uma das coisas mais penosas que eu já conheci. E eu acho que é por isso que são raras as pessoas que sabem e querem ver arte de verdade. Sobretudo em quantidade, como eu preciso, pois a produção é cada vez maior. São raros os profissionais que possuem energia e meios de comparar, estabelecer analogias, diferenças entre linguagens contemporâneas. Eu mesma, eu tenho sempre muitas dúvidas, eu tenho muito receio de fazer injustiça. Eu tenho medo de fechar os olhos para certas coisas que merecem ser vistas, de valorizar outras coisas que um dia eu vou esquecer. A arte em si, ela pode desestabilizar muito. Ela pode dar medo, ela pode dar insegurança. Essa é uma experiência, é uma experiência para quem tem realmente a coragem de enfrentar o céu, o inferno e o purgatório. Tudo isso ao mesmo tempo. Essa é a experiência profissional com a arte. A experiência de um amador é outra. Um amador escolhe o que ele quer ver, ele pode ver apenas o que ele gosta. Não tem necessariamente a responsabilidade de julgamento, etc. Usar a arte como medida, como eu disse, é vertiginoso, é desagradável, é até mesmo perigoso. Mas é o único caminho de a Bienal resgatar aquele que, na minha opinião, é o seu verdadeiro papel. Vocês estão me perguntando o que eu espero da Bienal de São Paulo para o futuro. Eu respondo, eu espero que ela tome esse caminho e que ela continue como o fragmento de uma totalidade que, circunstancialmente ou não, se equivale a essa totalidade, a arte universal. Eu espero que ela consiga atingir a condição de um espelho conjuntural e cambiante do fazer coletivo. Eu espero que ela consiga atingir a condição de estado análogo ao estado das coisas que se dão nesse campo vastíssimo que é o da arte. E por essas três razões, eu espero que ela continue a favorecer a troca e desvendar para o público e também para os artistas e especialistas, a parte importante do processo artístico da atualidade nas suas mudanças, nas suas complexidades e nas suas diversidades. É isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.